Netinho, Netinho Grito Te amei na inocência, na nossa adolescência Foi coincidência, mas você não percebeu O tempo passou, você se casou, eu também me casei Você separou, eu também separei Não foi coincidência, foi a presença de Deus Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Reencontramos outra vez Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Reencontramos outra vez Te amei na inocência, na nossa adolescência Foi coincidência, mas você não percebeu O tempo passou, você se casou, eu também me casei Você separou, eu também separei Não foi coincidência, foi a presença de Deus Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Reencontramos outra vez Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Reencontramos outra vez Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Reencontramos outra vez Foi a força do destino que cruzou nossos caminhos Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixeu dormir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Atende aí Ouça por favor Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixeu dormir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Atende aí Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora E desse amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende aí Atende aí Netinho, Netinho Grito Te dei todo o meu carinho Você não me deu valor Chegou a zombar de mim Até riu da minha dor Hoje pede o meu perdão Por tudo que fez sofrer Já dei a volta por cima Hoje quem chora é você Pode sofrer Pode chorar É tarde demais Pra você voltar Pode sofrer Pode chorar Eu já tenho outra Aqui em seu lugar Te dei todo o meu carinho Você não me deu valor Você não me deu valor Chegou a zombar de mim Até riu da minha dor Hoje pede o meu amor Hoje pede o meu perdão Hoje pede o meu perdão Por tudo que fez sofrer Já dei a volta por cima Hoje quem chora é você Hoje quem chora é você Pode sofrer Pode chorar Pode chorar É tarde demais Pra você voltar Pode sofrer Pode chorar Pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Pode sofrer, pode chorar, é tarde demais pra você voltar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar Pode sofrer, pode chorar, eu já tenho outra aqui em seu lugar